Salve, bobos. Bom dia, tudo bom? Vamos falar dos banners de armas? Vamos falar dos dois, né? Vamos falar dos dois aqui nesse vídeo? Rapidinho, o que que usa, né? Que personagem usa eles? Se é uma boa arma, se não é? Bom, bora lá. Vamos sem enrolações. Espadão T4, Favonius. É bom, Odin, não é? Cara, tenha em mente uma coisa. Favonius e sacrifício, elas ganham muito valor com refino. Se você tiver refino, elas refinadas, é muito boas. Muito boas mesmo, de fato. Favonius vai gerar bastante energia pro time e tudo mais. É bom, muito bom, tá? É muito bom mesmo, confia. Pra quem que serve esse espadão de Favonius, Odin? Pra Beidou, serve bem, serve legal. Já vi gente usando Noelle em algumas builds, né? Mas aí depende se você usa. O mais comum, comum, Beidou, tá? Noelle tem gente que vai usar em algumas builds. Saiu, né? Tem gente que pode usar aí. É que não é muito comum ver as pessoas usando isso. O Shinian, né? Pode ter gente que vai usar. Mas comum, de verdade, Beidou, tá? Dá pra usar na Beidou, principalmente com refino bom. Você vai conseguir encher energia dela, né? É difícil você estar com a Beidou toda a rotação. Favonius pode ser legal pra isso, pode ser ajudar também a encher energia do time que ela estiver, tá? Tá? É uma ótima arma, principalmente com refino. Livrinho aí, né? O Sinfonia dos Indolentes. É bom, Odin? Muito bom, de verdade. Esse daí é sensacional. Tipo, Favonius e sacrifício as pessoas não costumam usar muito, né? Não enxergam o real valor das armas ou não costumam usar muito porque às vezes tem uma base baixa, né? Dá recarga. Às vezes a pessoa não quer isso. Mas, assim, essa aqui dá dano crítico. Você não tem desculpa. Favonius e sacrifício são ótimas. Favonius, principalmente, é melhor do que sacrifício ainda, tá? Na maioria das situações aqui. Mas tem situações que a sacrifício vai se destacar. Tá. Sinfonia dos Indolentes. Sinfonia dos Indolentes. É bom, Odin? De verdade? É bom. Bom na Klee, né? Tem gente que usa na Lisa. Tem gente que usa na Mona, né? Pra fazer Burst ali com a ult delas. Na Ningguang tem gente que usa. Apesar que um terço do livro você não vai adiantar quando o Proca Prociência vai ser uma merda pra Ninggui. E na Yanfei é bom também. Yanfei e Klee talvez sejam os usos principais. Tem muita gente que usa na Mona pra Burst. E aí, né? Não tem problema. Eu prefiro não usar, mas sim, tem muita gente que usa. E tem gente que usa na Lisa também pra Burst e pra ult dela. Pô, legal. Tem bons usos aqui pra Indolentes. Indolentes é um ótimo livro, tá? Não se deixe enganar. É um ótimo livro mesmo. A lança. Cara, ultimamente a gente perdeu um pouco, né? Tipo, pô, preciso de lança no jogo? Vê a do Ferreiro de Nazuma, que é ótima. Te dá proficiência e te dá uma recarga absurda quando você refina. E temos também acesso à da Pesca. Mas essa lança continua inegavelmente boa em quem é de Liu. Ela vai bufar o personagem de Liu. Então, se você tem um personagem de Liu e coloca mais pessoas no time de Liu, fica legal. Então, é muito boa pro Xiao. Às vezes você não tem acesso a lanças ali com o seu Xiao. Você não pegou nada de gacha. Você tem um Borla Branca. Vai usar uma Borla Branca? Isso é muito melhor que Borla Branca, entendeu? É uma boa lança, sim, pro Xiao ali, principalmente. Dá pra usar em outros bonecos? Dá. Tem que ver quantos personagens de Liu você vai ter, né? Dá pra usar sim na Shogun. Dá pra usar na Xiang, na Rosário. Não tem problema. Só que vê quantos personagens de Liu você vai ter. Se você já não tem a arma da Pesca disponível, né? Ou se já tá sendo usada por algum dos bonecos no time. Se você não quer fazer a arma do Ferreiro. Porque a arma do Ferreiro de proficiência é muito boa também. Então, tipo, caiu um pouco a demanda por lanças. Mas, ok. É uma lança pelo menos ok. Flauta um lixo total. Não usa isso aqui em ninguém. Pelo amor de Deus. Eu usei isso aqui quando eu joguei no servidor chinês, tá? Eu até imaginava que era boa, tá? Na época, no começo do jogo do Genshin Impact. Eu achava que era muito boa essa flauta. Graças a Deus eu não tirei ela. Porque se eu tivesse tirado, eu teria upado. E hoje eu já sei que é uma merda isso aqui. Tipo, é muito ruim mesmo, tá? Se você usa... Para de usar, tá? Para um pouco de usar. Pode continuar usando às vezes aí, né? Se você não tem nada. Se você não upou nada. Mas, assim, depois pare, né? Pega outra arma. Vai ser bem melhor. É bem ruimzinha mesmo. E o... Outro Favonius aqui. Arco de Favonius. É bom. Maravilhoso. Né? Muito bom. Muito usado na Diona. É... No Gorou, né? Para gerar energias ali. Diona e Gorou usam bem esse arco. Tem gente que pode usar na Ember quando está fazendo ela suporte para gerar energia. Na Sara. Mais comum, talvez, seja Gorou e Diona, tá? Tem gente que pode usar na Aloy. Ah, tu usou na Aloy bateria aqui de time Cryo. No Venti. Tem gente que pode usar. Mas é mais comum, talvez. Até na mesma ficha, na Diona e no Gorou, tá? É mais comuns. Lanças. Cara, lanças talvez aqui se destaquem, né? Tipo, as duas lanças são boas tanto para o Shao quanto para a Shangri. Então, acho que a ideia do Bunny era... Tipo, qualquer uma das duas lanças que você pegar tá nice. É claro, né? A Jade é do Shao, teoricamente. E a outra é da Shangri, teoricamente. Mas qualquer uma das duas lanças tem base de ataque alta. É claro que a da Shangri tem uma base maior, né? A da Shangri tem a base de... 49. A do Shao tem de 48. Mas ambas as lanças... Ambas as lanças servem para os dois, tá? Para qualquer um dos dois. É meio que para você ficar feliz ali, né? Se você atirou nos T5. Para você pegar elas. Serve outros bonecos? Dá para usar na Raiden, né? Essa Jade. Dá para usar até na Rutal, essa Jade, tá bom? Não é ruim, não. Claro, tem que ver as lanças que você tem. Se você tem a Roma, a Roma é muito melhor para a Rutal. Entende? São ótimas armas, no geral, aqui. Duas lanças boas que dá para usar ou encaixar em qualquer situação. Ou quase todas as situações, tá bom? Vamos para o outro banner. Outro banner. Espadão. Mesma coisa. Personagem de Lewis, né? Você tem que ver se vai ter personagem de Lewis no seu time, etc. Dá para usar aqui na Beidou. Você vai ter que compensar ali com uma poleta de recarga, coisa do tipo, para encher a recarga dela. Dá para usar no Diluc, no Shouju 1. Dá para usar no Manchini, no DPS. Dá para usar bem esse espadão. Depende de quantos personagens de Lewis você vai ter. Depende de que armas você tem disponível para você. Nem sempre ela vai ser a melhor opção. Mas é uma boa opção, principalmente se você não tiver muitas delas. Muitas opções, né? Já entrei em contas que não tinha arma direito de coisa, tá ligado? Isso aqui é uma boa arma, sim, tá? Uma boa arma. Principalmente, ah, vou usar Beidou com o Chiquinho aqui. Que são uma boa dupla, tá? Os dois. Vamos usar Beidou com o Chiquinho. E você vai usar mais outros dois bonecos ali. Pô, já fecha um time legal, né? Se você põe mais um de Liu, ele já está suave. Entendeu? Já dá uma ajudada braba. E dá para usar com a Beidou tranquilo ali. Tá, Pavonius. Gosto muito do livro, tá? Talvez os melhores usos para ele sejam a Lisa e a Mona também. Ah, gente, você tinha falado desses dois dolentes agora. É, mas aqui é outro propósito. Em vez de você dano, você burst, né? Você dá um burst a mais ali para a ult delas. Você aumentar mais o dano do ult delas. Você vai estar passando energia para o time. Tá legal para a Lisa, para a Mona. Para você gerar energia para quem vai dar dano de verdade. Por exemplo, você está usando uma Mona com uma Yaka. Quem vai dar dano de verdade é a Yaka. Então você quer gerar energia para a Yaka. Normalmente eu uso o Livrinho dos Dragões nesse time, tá? Mas é uma sugestão para vocês, né? Se vocês não gostam do Livrinho dos Dragões. Ou vocês acham que é merda, né? Tipo Mona, Lisa. Dá para usar tranquilo aí. Ambos é o seu maior uso, né? Provavelmente aqui dos personagens de livros. Eu tinha esquecido de falar da Perdição do Dragão da Lança. Mas tudo bem, eu gravo aqui no meio, né? Perdição do Dragão. É boa. É. Dá para usar na Rosária Melt, né? Cryo com Pyro. Por exemplo, você põe uma Xiangling. Dá para você usar na Rosária aqui. Para ela dar onda no legal. Melt. Dá para você usar na Xiang, né? Para você fazer vaporizar, né? Xiang com Hydro. Normalmente com Tartalha ali. Ou com Xingqiu. Dá para usar. Dá para usar bem nas duas aqui. Nas duas ocasiões. Dá às vezes para você usar na Raiden ali. Mas assim, normalmente aqui. As duas melhores opções, né? E a Rutal. É óbvio. A Rutal também é muito boa essa lança. Só que normalmente ela vai ser a melhor opção para a Rutal. E o resto aqui não, né? Tipo assim, de 4 estrelas ali. De arma 4 estrelas. Vai ser tipo uma ótima opção aqui para a Rutal. As outras duas aqui. É uma boa opção. Normalmente é uma ótima opção para dano. Mas normalmente você não quer só dano, né? Normalmente você às vezes vai querer recarga também. E isso te proporciona a arma de pesca. Ou a arma do Ferreiro de Nazuma. Te dá a proficiência. E ainda te dá uma recarga boa. Claro, se você tiver artefatos muito bons, né? Às vezes roda com uma bateria boa no seu time. Pode cogitar, sim. Ali na sua Xiang, com certeza. Mas nem todo mundo tem isso. Aí as pessoas às vezes vão optar mais pela pesca. Sendo que a do Ferreiro de Nazuma também é boa. Porque gera bastante energia. Muita gente não sabe ainda. Mas assim, eu gosto de ficar avisando aqui para vocês. É uma boa arma, tá? Se você não tiver. Principalmente refinada. Tá bom? É isso. Bora para a próxima arma. Espada de favônios. Ótima arma também. Vamos lá. Quem que pode usar isso? Quase todo mundo, tá? Principalmente com refi. É uma arma que tem muito valor refinada. Gera bastante energia para o time. Claro, se você tem uma base maior. Se você tem um Falcão, uma arma com uma base boa. Você vai usar no Bennett, né? Você vai usar tipo Falcão no Bennett. Aí o Dinho, eu vou usar, sei lá. Do Ferreiro de dano físico. Porque tem uma base alta ali no Bennett. Cara, eu prefiro que você use um favônios. Para você rotacionar o time melhor ali. Dar uma gerada de energia. Você tem uma energia melhor para o Bennett. Claro, dá para usar outras armas só pela base, sim. No Bennett. Depende de como está buildado. Depende de muita coisa. Mas a energia, as partículas de energia de favônios ajudam muito. Principalmente se você for ver pessoas fazendo abismo com duas personagens. Você vai ver muita gente usando favônios. Muitas das vezes. Para gerar energia, sim. Para gerar energia. Muitas vezes você vai ver Xiao usando favônios. São umas armas muito boas. Dá para usar no Bennett. Dá para usar na Jin. Dá para usar no Keia. Dá para usar na Kiki. Se você usa o Kiki aí. Nos Travelers. Xingqiu. Dá para usar no Xingqiu. Por exemplo, Xingqiu. Sacrifício eu acho bom no Xingqiu. Maravilhoso. Acho muito bom. Refino 3. Refino 3 você sempre tem acesso a dois E do Chiquinho. Quando o E dele voltar do Kudown. Porque bate o Kudown da sacrifício junto com o Kudown do Chiquinho. Só que se não está refino 3. Talvez você possa usar um favônios. Principalmente se tiver refino. Se não tiver refino. Talvez você possa até manter o sacrifício mesmo. Assim. Com refino é muito brabo. Claro que o Kudown mesmo no zero refino. Refino 1. O do favônios vai bater ele junto com esse normal. Não tem problema. Mas é uma sugestão para você. É bom. É bom para gerar energia para o time. Para gerar energia para ele mesmo. É claro que o sacrifício gera mais para ele mesmo. Mas assim. É uma boa. O E dele dá uma pernada boa. Dá um dono bom. Por isso que o sacrifício normalmente é mais usável. Mas fique aí a sugestão ou o pensamento para vocês. Uma ótima arma. E o arco do sacrifício. É bem comum ser usado na Diona. Porque a Diona normalmente é permafreeze. E permafreeze normalmente você tem outro personagem de gelo. Pryo carregando. Normalmente se usa sei lá uma Ganyu ou uma Yaka. Você quer energia cryo. O favônios vai te dar definitivamente energia cryo para eles. Então fica bem legal. Uma aqui uma sacrifício. Principalmente refinada. Refinada caiu com o down bem. Vai pegar mais probabilidade de vir as orb. De vir o reset. Então. É. Legal. Legal. Apesar que ela já sai cinco coisinhas. Normalmente usa na Diona. Usa no Gorou também. Às vezes você está no monogel ali. Dá para usar o sacrifício ali. Se você não quer contar com o crítico na favônios. Dá para usar no Gorou também. E legalzinho. Né. O sacrifício. Armas. Cara. Esse arco. É a melhor opção. Para. Né. Talvez seja a melhor opção para a Ember e para a Ganyu. Tá. É. Nas outras não são. Nos outros casos não são as melhores opções. Mas tem que ver aquilo. Você tem arma de banner? Não tem né. Ah. Então pode pôr lá no seu Tartalha. Pode pôr lá na sua Yoimiya. Né. Ruim não vai ser. Tá. Vai ser legal. Mas assim. Normalmente. Ganyu. Você não vai atirar no banner para pegar um negócio desse para a sua Yoimiya. Ou para o seu Tartalha. Tá bom. Ah. Eu vou pegar ambos só para o meu Tartalha. Eu vou pegar ambos só para o meu Yoimiya. Não. Você não vai fazer isso. Pelo amor de Deus. É. E essa lança. Cara. Eu não vou falar que ela é terrível. Mas assim. Ela normalmente nunca é a melhor opção. Ela não é a melhor opção para ninguém. Mas é claro. Eu não tenho nada para o meu Xiao. Pode usar. Entendeu. Não tenho nada para o meu Raiden. Pode usar. Só que. Normalmente. Ela não é a melhor opção. Tá. Não é uma lança muito boa. Tipo. Não é como se a arma fosse tão merda como eu estou falando aqui. Tá gente. Mas assim. Ela é uma boa arma sim. Dá para usar ali. Né. No seu Xiao. Tranquilo. Mas normalmente. Ela não está aqui no banner do Xiao. Ela está no banner da Ganyu. Entendeu. Tipo. Ela está no banner da Ganyu com o Zhongli. Isso aqui não é bom para o Zhongli. Então. Muitas vezes você vai pegar isso aqui. Você não vai ter uso para isso. Ah. Vou pôr lá na minha Xiang. Pô. Mas tu vai ficar sem. Sem recarga no seu Xiang. Tu vai pôr essa lança aqui. E ainda. Provavelmente. Vai ser pior. Do que uma T4. Sabe. É. É complicado. É complicado. Não é uma. Não é uma. Não é uma boa lança. Aonde ela está. Entendeu. E mesmo se ela estivesse ali no banner do Xiao. Não seria também. A melhor lança do mundo. Como eu falei. Não é a melhor opção. Não é tão ruim quanto eu estou dando um aparecer aqui. Tá bom. Só para vocês saberem mesmo. Então. É meio complicado né. Esse banner aqui. Esse banner aqui já é mais centrado ali para os personagens. Enrique o Xiao. Provavelmente você vai se agradar bem nisso aqui. Esse banner aqui. Se você pegar essa merda. Você vai ficar bem triste né. Se você quer o Amos para o seu Ganyu. É uma coisa. Mas assim. A probabilidade de ficar vindo essa merda aqui é foda. Aqui já não né. Ah. Eu quero pegar uma lança para o meu Xiao. Não tem nada. Uso borla branca. Pô. Veio isso aqui. Beleza. Não é a Jade. Mas isso aqui é muito bom ainda no Xiao. Né. Ah. Eu quero pegar uma lança para o meu Xiao. Não é. Claro. Isso aqui é melhor para o Xiao. Mas vê isso aqui. Você não vai ficar triste. Você não vai ficar triste. Agora aqui. Tu vai ficar triste para caralho. Tu não vai conseguir dormir. Entendeu. Vê isso aqui. Você querendo pegar um negócio para o seu Ganyu. É. Bom. É esse o vídeo né. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixem aí. É. Tamo junto bobos. Valeu. Falou. Ui. Fui. 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 Fui.